Bem, pessoal, nesse bloco, Márcio, a gente vai ter que tratar mais um tema espinhoso para os servidores públicos, né? Já passamos por diversos ataques a direitos, em âmbito nacional e até municipal, e mais uma vez, o Congresso Nacional decide atacar direitos que os trabalhadores, com muito, muito custo, ao longo dos anos, lutaram para ter. Nós estamos falando aqui da PEC 66 de 2023, Márcio. Isso aí, Evandro, e sem fazer muito alarde, né? É estranho como que o Congresso, quando se trata de reformas que retiram direitos, que esculhambam com o servidor, o trabalhador, eles fazem silenciosamente, né? A PEC 66 nasceu no Senado ali, sob um silêncio danado, pouco se falava, ninguém cogitava, a imprensa não reportou nada sobre a PEC 66, e ela já passou, já transitou pelo Senado, hoje encontra-se lá na Câmara dos Deputados, aguardando um despacho do presidente Arthur Lira. Basicamente, né, Evandro, ela vai mexer na nossa Previdência, ela vai mexer na lista dos precatórios, o município de São Paulo tem uma lista grande de precatórios, e ela pode incidir ainda até sobre aquilo que é orçamento próprio do município, né? Que hoje existe uma regra, que o prefeito fica um pouco vinculado a essa regra, e ela vai, na verdade, desvincular essa regra e dar mais liberdade ao prefeito. Isso pode ser bom ou ruim, né? Dependendo do gestor que tiver de plantão aí, né? É trágico pra nós, né? Porque são direitos fundamentais que estão sendo atacados. Como você bem pontuou, a surdina da noite. Passou pelo Senado lá de uma velocidade fora do comum. Só pra gente entender, pessoal, a PEC, ela teve assinatura de 27 senadores. São 27 senadores que propuseram mais essa maldade. Ela passou de forma rápida e ela atinge previdência, atinge precatório, atinge orçamento, e sem participação nossa. Não foi dado voz aos trabalhadores, à organização dos trabalhadores, sindicatos, federações e confederações também, também ficaram alijados dessa discussão. E é uma coisa que afeta direito básico. A aposentadoria, né, Marcio? Sim. Não houve nenhuma audiência pública, pelo menos no Senado, não houve nenhuma audiência pública na Câmara dos Deputados, não sabemos como vai tramitar. De qualquer maneira, a primeira, logo no comecinho da PEC, ali na redação dela, lá no texto dela, já diz o seguinte, os entes federativos, né, os estados, os municípios, eles não poderão legislar sobre previdência, que hoje eles têm autonomia, a PEC, a emenda 103 deu autonomia pra cada ente federativo fazer sua norma previdenciária, pra aqueles que têm RPPS, que é o regime próprio, né? Então, eles têm autonomia pra legislar, só que eles não podem legislar de forma mais benéfica ao segurado, ao trabalhador, do que a regra federal, né? Ou seja, ele tem que partir da regra federal pra uma regra mais gravosa. Não pode ser uma regra menos gravosa. E isso afeta diretamente a gente. Diretamente. Se for mais malvada a regra... Pode. Continua. É. Ela vai valer, tá? Agora, se for mais benéfica, qualquer item que seja, não pode. Exatamente. Exatamente. E isso afeta diretamente a gente por quê? O município de São Paulo legislou aqui a emenda 41, a emenda à lei orgânica número 41 de 2022, né? 2021 que entrou em vigor em 2022, em 18 de março, né? E essa regra, ela é praticamente um espelho da emenda 103. Ela reflete a emenda 103 em todas as transições, em todas as regras, inclusive na regra de insalubridade, ela reflete, ela espelha a 103 em tudo. Só que ela acrescenta uma coisa. Lá no artigo 29 das disposições transitórias, tem o parágrafo 5º, né? O 29 é aquela regra da idade, né? Que tem o pedágio e tal. Tem o parágrafo 5º que permite a gente reduzir a idade conforme passa o tempo de contribuição. Essa regra de reduzir a idade conforme passa o tempo de contribuição não está na regra federal. Ela é exclusiva nossa, né? Se a PEC 66 passar, essa regra cai. Ela não vai poder existir mais. Por quê? Porque ela é mais benéfica do que o texto constitucional. Ela permite, por exemplo, você se aposente com 57 ou 58 anos, enquanto que a regra federal exige que você tenha 60. 60 anos. É. Então, a PEC 66 passando, né? Que é a PEC da maldade passando. A gente já sabe que essa é uma regra que vai cair. E, aliás, Levan, a gente olha o Diário Oficial hoje em dia. As aposentadorias dos policiais da Guarda Civil Metropolitana e dos servidores públicos em gerais, a maioria delas, 90%, está no artigo 29, inciso 2, que é a regra que estabelece um pedágio e permite reduzir a idade. A maioria delas. Algum, excepcionalmente, está no artigo 29, inciso 1, que é aquela contagem do ponto que hoje está em 101. 101 para homem e 91 para mulher. Então, se pegar essa regra da idade, para a gente, assim, é um tiro de canhão no peito do servidor, um tiro de canhão no peito do trabalhador, principalmente aquele lá que já está contando os dias para se aposentar, né? E com a velocidade que ela tramitou no Senado, não me assusta se ela tramitar na Câmara dos Amputados também, na mesma velocidade. É o meu caso, Márcio. Eu estou, numa regra, pagando pedágio. Se mudar os 3 anos, 4 anos que eu teria para cumprir aqui, praticamente vai dobrar. Tem que chegar a 60 anos, quase. E não é possível, é injusto. Lembrando também que a Sapec, Márcio, de novo, ela quer tratar, fazer um tratamento igualitário com os servidores da União, mas não lembra da nossa condição enquanto guarda municipal. A nossa aposentadoria especial, que a gente brigou tanto, que não existe, ela continua não existindo ali. Muito pelo contrário, ela piora a situação. Então, o Congresso lá, o Senado, que foi a casa iniciadora, e é uma coisa que a gente precisa tentar, Márcio, quando existe, são duas etapas, né? Primeiro tem a casa que inicia o processo e tem a casa que revisa. Depois que é iniciado, a casa revisora dificilmente muda texto do conteúdo da matéria, porque senão tem que voltar. Então, exatamente. E o cenário pior ainda, Evandro, é que assim, se eles revisarem, se mexer alguma coisa na Câmara dos Deputados, que é muito difícil conversar com 513 deputados para beneficiar, melhorar o texto. Mas supondo que melhore o texto. Voltando para o Senado, se o texto voltar mais ruim do que é, eles aprovam. Se voltar mais benéfico, aí, né, fica sabonetando e tal, não aprova. A gente tem como experiência a PEC 06, lembra da PEC 06? A gente fez um estardalhaço danado lá no Congresso Nacional, conseguimos enfiar uma emenda na PEC 06, que parou a PEC 06, né? Porque a emenda era mais benéfica do que o texto lá que previa lá a reforma administrativa. Então, tem essas nuances. Pior, assim, acho que o pior tiro mesmo que ela dá é justamente no previdenciário, que, retirando a gente uma regra, que é uma regra que, das regras que entraram em vigor em 2022, a única que salvou o servidor é essa regra de redução da idade. Mas ela mexe também com um direito do trabalhador, que é o precatório. Olha só, nós temos aqui ações de execução, ô Evandro, que são de 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999. Ou seja, são ações que já estão com 25, 24, 23 anos de idade, as ações. E elas estão entrando na execução agora, gerando números de precatório de 2022, 2023, 2024. Ou seja, para gerar um precatório demorou 20 anos, né? E depois de gerado esse precatório, a expectativa é de 9, 10, 11 anos para receber esse precatório. O que a PEC 66 quer é transformar esses 9, 10, 11 em 21, 22, 23, 24 anos. Ela estabelece um limite constitucional, né? Sim. Para pagamento de precatório, ou seja, mesmo que o município tenha 30 bilhões sobrando em caixa, 30 bilhões de reais sobrando em caixa, ele não pode destinar mais do que 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5% desse dinheiro. Até a 5% da receita líquida. Não é de quanto ele prevê de arrecadação. Não, exatamente. Ele não pode destinar mais do que esse percentual para pagamento de precatório. Ou seja, vamos supor que o município de São Paulo tenha 30 bilhões, e tem 30 bilhões de reais sobrando em cofre. Se o prefeito quiser, ele não vai mais poder destinar, diminuir aquela lista de precatórios e tal, né? Aí, aquela fila que já é grande, bastante... Vai dobrar em tamanho. É. Ela aumenta, fica mais morosa, mais vagarosa e tal. E aí, abre a especulação. Sim. Porque aquelas empresas que negociam precatório... Que ligam constantemente, né? Isso. Hoje, vamos supor que hoje eles estão te oferecendo aí 30 por 100. Ou seja, para cada 100 mil reais, os camaradas te oferecem 30 mil. Se passar PEC 66, eles vão te oferecer 15. 10. Por quê? Porque você não tem expectativa de receber. Você olha para frente... Vamos supor que você está com 52 anos de idade. Aí, você olha para frente e fala assim, bom, eu vou receber com 72. Será que eu estou vivo? E aí, o camarada vai acabar negociando. Sim, ele abre mão. É? Ele vai abrir mão. Aí, vende com a preço de banana, né? Isso. Porque eles pagam, em média, ali, 30, 40%, né? Isso. Do que o cara tem a receber. O que ele demorou 20, 30 anos para receber. E o que é direito dele, que é suor dele, é sangue dele que ele deu lá atrás, lá, e foi injustiçado. Normalmente, essas ações aí, elas visam aquele período de transição da moeda URV para o real, que foi um período que a inflação comia o salário do servidor e tal. Então, quando o camarada consegue rever o direito dele, né? Rever aquilo que ele tinha direito lá, porque ele foi explorado, o sistema deu um golpe nele, aí vem uma PEC e fala assim, ó, o seu direito a gente corta pela metade, corta, né? Porque você não tem mais esse direito, ou então você espera e deixa aí de herança para os filhos. Detalhe também, Márcio, que essa questão dessa vinculação da receita é do ano anterior, né? Porque, de repente, se no ano seguinte aumenta a receita líquida, não conta não. Vai ser do ano passado. Exatamente. Vamos dizer que em um determinado ano a receita líquida foi 100, só que no outro ano consegue ter 200. Isso. Tem condições de pagar. Não, não, mas vamos levar em conta lá atrás. A fila vai demorar, pessoal. É muito triste o que eles estão fazendo com o trabalhador. É desumano, Márcio. Isso. E o terceiro tiro de 5, 5, 6 no peito do trabalhador é justamente a desvinculação do orçamento. Hoje, a regra funciona assim. O prefeito manda para a Câmara Municipal um projeto de lei que é para fazer a lei orçamentária anual, LOA, né? E aí, naquele projeto de lei lá, ele estipula tanto para uma secretaria, tanto para outra, tanto para outra, tanto para outra. Ele faz lá um bolo lá e faz as fatiazinhas. Esse bolo e essas fatiazinhas, ele tem uma liberdade de mexer até 20%. Então, até 20% da fatiazinha, ele pode deixar mais grossinha, mais fininha, colocar um chocolatinho, uma cerejinha no bolo, né? Essa PEC, ela tira isso e dá liberdade dele mexer no orçamento. Ou seja, inutiliza a Câmara Municipal, que os vereadores vão estar discutindo uma coisa que tanto faz, porque o prefeito vai ter liberdade de mexer no bolo inteiro. Se ele quiser, ele coloca a fatia toda lá onde ele bem entender, né? E, assim, isso vai afetar diretamente aonde? No trabalhador. E só para complementar a sua ideia, duas áreas. A receita para pagamento dos aposentados, tenha certeza de que o mexer, e na questão salarial nossa. A discussão nossa para o aumento do salário vai ficar mais árdua, mais difícil. Exatamente, porque, por exemplo, a gente sabe que o meio político, eles agem mediante pressão. Aí começa lá, São Paulo não foi muito afetada pelas queimadas, mas outras cidades, por exemplo, que foram bem afetadas pela queimada, começa a mídia pressionar muito. Ó, queimada, 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 queimada. O cara pega o orçamento e fala assim, quer saber de uma coisa? Toma todo o orçamento para combater queimada. Ah, mas e aquela receita que tinha separada lá para reajuste do trabalhador, reajuste do servidor, ou compra de material para, meu, prioridade queimada. Vou mudar. Exatamente. Direcionar para o outro lado. Então, é isso que o prefeito vai ter de liberdade. Assim, primeiro, eu, se eu fosse um vereador, ficaria ofendido com uma coisa dessa, né? Você discutir um projeto de lei. Uma lei orçamentária. Uma lei orçamentária. E isso não significa nada para o prefeito, para mim, né? Seria bom se fosse um prefeito, entrasse um prefeito que tivesse uma vista mais humanitária, uma vista de valorização do trabalhador, de valorização do próprio serviço público em si. Mas, olhando para trás, né, Evandro? Sim. Difícil, difícil identificar. Essa PEC, assim, de uma forma bem geral, ela afeta a autonomia dos estados, municípios, né, o Pacto Federativo, porque, como está bem pontuando o Márcio, a Câmara Municipal vai virar um enfeite ali, né, um adereço apenas e não vai ter o poder de decidir sobre as leis do município. São Paulo tem uma realidade diferente, talvez de Santo André, de São Bernardo, de São Caetano, cada cidade tem sua peculiaridade. E tirar do município de São Paulo esse poder, e ainda com o intuito de agravar mais para o trabalhador, de novo, o trabalhador vai ter que pagar a conta. Então, Evandro, principalmente no aspecto previdenciário, olha só, a emenda 103, quando ela deu autonomia para cada ente federativo fazer a sua própria regra previdenciária, o que ela está avisando? Olha, município de São Paulo, você tem um regime próprio de previdência social, olha a sua situação, como é que está a sua situação de caixa, como que está a sua situação previdenciária, se tem déficit ou tem hábit? Ele está falando, olha cada um por si, a PEC 66 está dizendo o contrário, olha para o governo federal, o déficit do governo federal hoje é 240 bilhões de reais na previdência. Eu não consigo nem entender como é que chegou num buraco desse tamanho, porque se houve reforma atrás de reforma, e todas as reformas foram mais gravosas do que as anteriores, desde 98, a reforma da emenda 20 lá de 98, que já foi gravosa, depois veio a 41 de 2003, a 47 de 2005, todas foram uma mais grave do que a outra, uma mais paulada do que a outra. Só para comparar, a emenda 41 de 2003 estipulou um pedágio de 20% do tempo que faltava, a emenda 103 estipulou um pedágio de 100% do tempo que faltava. Olha o tamanho da paulada. E se as regras estão mais duras, a contribuição aumentou, porque lá era 5%, hoje a gente já está em 14, podendo chegar a 19, a contribuição aumentou para o trabalhador, a contribuição aumentou para o empregador, e o buraco só aumenta. Mas que conta maluca é essa? 240 bilhões. E aí eles se baseiam no RGPS, que é o buraco da União, no RGPS, para fazer uma regra que não permite para um município que tem um pouco mais de fôlego trabalhar a sua previdência. Aí eles trabalham como se todo mundo tivesse um déficit, um buraco de 242 bilhões. E aí o município de São Paulo, que fez a reforma, a emenda 41, alegando o déficit também, acho que o nosso estava um pouco menor, mas estava bem alto também, é obrigado a seguir uma regra dura do governo federal. Já tivemos dois Sampa Previs, né? Sim. Sampa Previs 1, Sampa Previs 2, em intervalo de dois anos. É. E aí, de novo, continuou tirando a competência da cidade para trabalhar na sua realidade financeira. Sim. E como é que faz a situação? De novo, fica a cargo do trabalhador. A gente precisa lutar, né, senhor Márcio? A gente vai ter que, talvez, eventualmente, alguma central sindical, confederações, vão tentar, caso ela seja promulgada, a gente traca alguma medida judicial. Sim. Mas isso vai ser uma luta muito árdua também. Precisa da mobilização da categoria. Exatamente. Esse é o ponto, Evandro. O que você, trabalhador, você, policial, precisa entender? As regras previdenciárias não tendem a afrouxar. Embora a gente faça aqui todo um esforço, a gente faça toda uma defesa da PEC 57, que é aquela que visa colocar a gente na mesma regra dos servidores policiais lá, o artigo 40, parágrafo 4b. A gente faça todo esse esforço, você vê que a Câmara está remando no sentido contrário. A Câmara e o Senado, né, o Congresso Nacional está remando no sentido contrário. Eles estão propondo coisas para dificultar e não para facilitar, né? E aí, assim, a PEC 57, dada a PEC 66 chegando na Câmara dos Deputados, a PEC 57 fica tipo uma contradição ali. Muito embora a PEC 57 só englobe uma categoria profissional, que é a Guarda Civil, as Guardas Municipais, e a PEC 66 envolve todos os servidores municipais do âmbito federal, estadual e municipal, né? Então, assim, em proporção, a PEC 57 é uma fagulha perto de uma chama acesa, que é a PEC 66, né? Mas, de qualquer maneira, elas se contradizem, né? E o que o Congresso Nacional tem dito para a gente, por meio dessas propostas, é que eles pretendem dificultar mais ainda a vida. A luta nossa vai ficar mais árdua mesmo, mais difícil. Mais difícil e se aposentar cada vez mais distante, né? E vai depender da gente agora se organizar e sempre pressionar. Não adianta que eu fique só em WhatsApp, né, Marcio? É. Tem que ter presencialmente nas entidades, na entidade sindical, nos movimentos que a gente tem aqui. E aí tem que fazer uma lembrança, né, digamos assim. No Sampa Prev 2, um número muito pequeno de servidores estiveram na Câmara Municipal. Sim. Os diretores do sindicato estavam todos lá, mas tinham, sei lá, 60, 70 pessoas do mundo de 7 mil pessoas. Isso vai afetar 7 mil famílias, né? Isso porque está em São Paulo, é do lado, né? Você imagina uma treta lá em Brasília. É 18 horas de viagem. É, então. E aí, ô, Eduardo, é a importância de você ter uma entidade representativa. Porque entidade representativa, entidade séria, ela, primeiro, é técnica para discutir, busca a melhor condição para o trabalhador e vai atrás. E corre atrás, né? Não fica vendendo fumaça e querendo iludir, passando doce na boca de ninguém, não, né? A PEC 66 vai acabar com a sua previdência, vai te lascar de todo, de verde e amarelo, né? E a PEC 57 é o que busca te salvar. A gente tem duas demandas, né? Primeiro, fazer a PEC 57 andar. Segundo, tirar aquilo que é gravoso da 66. Da 66, para que nos atinge. É isso aí. É isso aí. É isso aí.